Tá voltando, gente. Cadê o corpo dessa sala hoje? Viraram um gatinho de pezinha. Não é? Meu Deus. Eu me esperei isso tudo, eu perdi só de levar a culpa de mim, não é? Que isso tudo... É a vida, né? É a vida. E tem que deixar assim mesmo. Aí quando minha mãe pede, eu devo. Mas quando ela me pede, eu fico aqui. Você nunca fez isso, Pietra? Eu nunca fiz. Você nunca fez isso? Ele tá tipo assim, ó, Bru. Eu não entendi se essa caminha dele é com o conteúdo do livro ou se é com a Isabela. É. Ele nunca fez isso, gente. Eu faço isso todos os dias. Mas eu levo todos os dias, porque quando eu acordo com o pique de arrumar, eu vejo as coisas, eu vejo as coisas que eu vejo que tá bagunçada. Eu falo assim, que tá bagunçado. Que tá bagunçado. Quase nem um dia que eu acordo com o pique de arrumar, eu acho que nunca na vida eu ia estudar esse conteúdo, professora. Pois é, mas aí? Eu acho que nunca na vida. Nunca. Nunca. A gente estudou sobre a doença sexualmente transmitível, professora. A gente estudou sobre relação sexual, professora. Pois é. Mas por que será, né? Porque esses adolescentes são todos danadinhos, né? A gente danada, professora. Nunca. Nunca, né? Nunca. Mas somos os próprios anjos. É um tal de namoradinho pra cá, namoradinha pra lá. Nada a ver, professora. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Aí os inspetores da escola têm tudo que ficar de olho, né? No intervalo. Tipo assim, ó. Tem que usar o binóculo ali. Calma que eu tô vendo alguma movimentação ali. Aí não virou fumaça. Quem mais? Gustavo. Gustavo virou fumaça. Qualquer, Tukauan. Quem mais? Todo mundo virou fumaça. Eu só não faço isso que você tá fazendo, Tô. Porque vamos dizer... Eu não vejo a hora de terminar logo esse conteúdo. Aí a gente vai pra português, já termina também. Não? Professor, eles estão tipo assim, nossa, a gente vai estar sobre isso. Não queria, mas vai participar. Tá. Agora eu tô lembrando de uma música. Quem está estudando isso? Eu tô lembrando de uma música. Que é assim, ó. Eu já nasci solteira, solteira eu vou ficar. Tipo, nasci solteira, solteira eu vou ficar. Ó, o Pietro. Ele, ao invés de fazer a atividade dele, ó o que que ele tá fazendo lá. Ó, olha só. Pimentinho. Eu vou deixar. Vou, tá? Ô, professora, você é organizada? Muito. E você? Quando a gente moça as gafetas, eu tô vendo a pitiada dele, então. Eu vou dar a pitiada dele, então. Ai, 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 ai. Vou te mostrar de maquiagem, professor. Aqui, ó, bro. Tá bem arrumadinho, ó. Bem arrumadinho, né? Aqui não. Aqui tem o meu diário, ó. Vamos ver, gente? O que será que tem aqui? Dá tempo a gente escrever alguma vez nesse diário? Vamos escrever Hoje estou tendo uma aula que eu nunca achei que eu ia ter Caralho do futuro me lembrar dessa aula Vocês são terríveis, isso sim Não, pronto Ai, estou entediada Vou fazer a escrevência no meu diário Meu dia já está acabando Estou muito entediada Até a aula de ciências naturais Que me surgiram muitas dúvidas E aí acabou o meu tédio E acabou o meu tédio e minha pureza também A culpa não é minha, gente Por mim eu não falaria sobre esses assuntos, por favor Olha, um, dois, três, quatro alunos Esse quinto ano está terrível Está acabando a quarentena Daqui a pouco não tem mais nenhum aluno nessa aula Professora, eu não vou rir disso não, professora Aí depois fala assim Ai, porque a professora Ai, porque a aula online Ai, porque a pandemia Não, eu vou ser isso Eu vou ser isso, não falei? Vou ler então Bom dia, querido diário Eu dou bom dia para ninguém Mas eu dou bom dia porque o diário Ele é ótimo Eu saio todo mundo assim As pessoas ficam e me dão bom dia Eu acordo e eu estou indo bem todo mundo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, querido diário Hoje está sendo um pouco chato Estou em uma sala cheia de gente Bom, né? Imagina se fosse pouca gente Muito bem Querido diário Estou assistindo Homem-Aranha Achei legal Mas o fim foi sem muita lógica Mas era só isso Tchau Ele diário Meu dia está sendo ótimo Essa folha foi escrita pelo Não vou ler esse Ô, Pietro Pimentinha Para de filmar, meu filho Vai fazer sua lição Mas eu não estou dizendo Meu Deus do céu Ele entrou com cara de choro Com certeza ele aprontou alguma A mãe dele pegou na orelha dele Eu não vou ler essa folha Certeza Certeza Ele aprontou alguma A mãe dele pegou na orelha dele Não é, Pietro? Eu sabia que eu chorei Não é, Pietro? Chorou por quê, minha filha? Porque foi muito triste Acabou as frentes Ai, meu Deus do céu Bom, pronto Eu acho que Quando eu era neném Eu caí do berço É mesmo? Vai ter a cabeça Eu acho Eu também Eu estava dizendo Para minha mãe Ô, mãe Às vezes que eu faço Algumas coisas assim Lógico Esses dias eu estava Só para deitar no colchão Aí minha mãe Por que eu ficava assim No colchão Eu deixei eu Aí eu Daqui a um tempo Aí eu fico pensando Às vezes eu prometo Ai, mãe O que você fez Que você não bateu Minha cabeça Na infância Olha o corujão É só uma pergunta Ai, vocês querem ver meu ossinho? Vou contar para vocês O meu ossinho Vou contar para vocês O meu ossinho Meu ossinho Meu ossinho Queimado é a coleira Meu ossinho Mas a coleira Eu não sei onde está O horário está certo? Como assim? Como assim o horário está certo? A gente vai dar já já Tá bom? Aí ele ficou assim Aquele diário Queria te dizer Que eu estou muito triste Porque o BBB20 vai acabar O BBB20 tem Billy Brother, gente? Eu nem estou sabendo Ele veio no começo do ano Pronto Misericórdia Nem sabia Você vê como é só Eu quero mandar uma De bilingue Professora Informada que sou eu Quero mandar uma de bilingue É a vida, né? Professora Sabia que hoje eu fiz ler Uma menina Que ela era do México Ela estava falando em espanhol Eu entendi o que ela falou Sabia? O que ela falou? Eu entendi Ela está participando Ela é uma menina Dona na área É a Sabina Aí ela falou Que eles estão participando Da Nick Do prêmio do Nick Que está participando Do Country Cather Que é uma música deles Que a gente vai ter que votar Para eles ganhar a categoria Da melhor música do ano Está bem lindo E aí eu virei para mim E falei Estou bem lindo Estou bem lindo Querido diário Estou com medo Querido diário Estou com medo Do coronavírus Minha querida Agora eu não tenho medo Nem do papa Querido diário Estou super feliz Legal Querido diário Estou triste Porque meu programa Desde que mudou E de assim Não está brincando Oi, seu menchinha Querido diário O proibido Querido diário Estou triste Por causa Que meu primo Vai embora Queria que ele ficasse Para me bater mais nele Não, gostinha Não, porra Mas ele me irrita Às vezes Eu tenho vontade De ficar Da parede Não estou brincando Estou vontade De fazer isso Você já teve Algum primo chato Alguma coisa assim Pronto Sempre Primo não Só tenho primas Primas chatas Nossa, porra Não é possível A senhora Só ter primas Primas Eu tenho Só primas Eu tenho 50 Primas 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 Ah, é? Quer dizer Muitos Por parte de pai Eu vou Tem 10 irmãos Caramba Ele tinha mais Mas só que Alguns morreram Nossa Ô, professora Olha o que eu achei hoje E o mais do meu quarto Ele tem Ele tinha mais de 20 irmãos Mas alguns 10 morreram Misteriosamente Eu achei isso Misteriosamente Eu achei Achei isso Misteriosamente, né? Que merda, né? Que merda, né? Eu fico tipo assim Pronto Eu chego no canal Do Lucas Neto Eu cheguei com ele Eu até assisti O canal dele Quando ele era pequeno O professor Ele era uma sementinha Aí agora Eu vejo ele e falo Quando eu cheguei Que era tudo mato Igual o Felipe Neto Eu assisti ele Igual o Felipe Neto A senhora já assistiu Agora ele tá com 32 milhões A senhora já assistiu o Felipe Neto? Não Então, não assiste Porque ele xinga muita pessoa Sabe o Felipe Neto? Eu só soube que o Felipe Neto Xinga mais o Lucas Neto Quando ele era Ele voltou Quando ele era Sem que ser Se queria Então o que era Ele xingava mais pessoas Dez vezes mais Xingou Do que o... O Pedro Se você não está sabendo Se você não está sabendo Ele tinha o canal Só pra xingar As pessoas Você não está sabendo Ele parou de xingar Porque ele tava ganhando Muito processo Por causa disso Ele parou de xingar Faz há três anos atrás Faz há três anos atrás Que ele parou de xingar A divocatina É, por causa da grana Sim Popinhos Por quê? Porque os popinhos Ficam falando de assunto Que não tem nada a ver com a aula Não é? Gente, vamos fazer assim 14h55 a gente volta do lanche Tá bom? 14h55 Marca aí, gente Pra não voltar No lugar errado Tá bom? Pietro Pimentinha Tô de olho em você, hein?